Novidade, é o que você vai encontrar aqui na Errupe Calçados em Birigui durante essa semana. Chegaram muitas novidades da coleção Outono e Inverno. A gente começa mostrando pra você calçados bebê por apenas 15 reais. Tem também papetes, do 20 ao 27, 25 reais. Do 28 ao 35, 30 reais. Tem tênis, do 20 ao 27, 30 reais. E do 28 ao 35, 35 reais. Botas, do 20 ao 27, 35 reais. E do 28 ao 34, só 40 reais. Coturnos, preço legal. Do 28 ao 34, 40 reais. Tem os tênis adultos agora, pra você fazer a caminhada, pra você ir pra academia, 40 reais. E mocassins, 20 reais, com uma variedade legal. E rasteiras a 20 reais. Domingos Ura, aqui em Birigui, 152 e Arrupe Calçados, esperando por você.